Cláudio começou a trabalhar nessa empresa quando tinha apenas 16 anos sem nenhuma experiência. Hoje, aos 21, ele comemora 3 anos de efetivação. A empresa me deu um suporte, falou, não, tudo o que você precisar, apoio profissional, pessoal, a gente vai estar aqui para te ensinar. Então, quando eu entrei, não tinha noção nenhuma, Excel, não tinha um básico, um informático básico, e aqui eles foram me instruindo para conseguir chegar onde eu estou hoje, no caso, com esses 3 anos de efetivação. Assim como Cláudio, muitos jovens sonham em conseguir o primeiro emprego e, para isso, buscam vagas em programas de capacitação para jovem aprendiz ou estagiário. O adolescente que completou 14 anos, primeiro passo, correr atrás da carteira de trabalho, porque para fazer inscrição, ele tem que ter o número da carteira de trabalho, senão ele não consegue uma oportunidade. E tem que estar entre essa faixa etária de 14 a 24 anos. O estágio não, o estágio é acima de 16, não tem uma idade limite, mas tem que estar obrigatoriamente estudando, fazendo ensino médio, técnico ou superior. José Orlando tem 18 anos e começou a trabalhar como jovem aprendiz há sete meses. Ele espera que a oportunidade possa virar uma carreira no mercado de trabalho. Eu estou tentando, né? Mas eu vou ser efetivado. Aqui nesse departamento da empresa trabalham 30 pessoas. Por aqui, já passou muita gente que também começou como um aprendiz. E o melhor de tudo isso é que, nesse caso, não se exige experiência. Nós vemos nos aprendizes uma oportunidade de buscar esses jovens que estão na sociedade, em uma grande maioria com a vulnerabilidade social, e fazer esse primeiro contato com o mercado de trabalho deles, dessa primeira experiência do aprendiz junto ao mercado de trabalho. Goiás vem ocupando o lugar de destaque no Brasil quando se trata de contratação de jovens no mercado de trabalho. Segundo resultados do boletim estatístico mensal, divulgado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, no Estado houve um aumento, tanto na oferta de vagas, quanto na contratação de aprendizes. Os dois programas tiveram aumentos consideráveis. Isso é muito positivo para o mercado de trabalho, é muito positivo para os jovens, principalmente para os adolescentes. Segundo o IBGE, hoje, os jovens de 14 a 24 anos representam 40,4% da população desempregada no Brasil. O aumento de vagas e contratações desses jovens para o mercado de trabalho demonstra que o empresário está mais confiante na economia. Eu acredito que se ele tiver uma proatividade, se ele se interessar pelo que ele faz, buscar aprender de verdade, é sucesso, com certeza, é efetivação.